Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariane Nunes e hoje vamos falar de duas apps de gestão financeira pessoal, a Dabox e a Unido. Não percam de já seguir. Queria aproveitar para quem ainda não é inscrito, por favor, para clicar aqui em baixo, subscrever e fazer parte deste projeto. Ajudem-me a trazer mais pessoas para o canal Renda Maior, para eu conseguir continuar a falar e dar a minha opinião sobre educação financeira, investimentos, produtos financeiros e tudo sobre dinheiro na realidade portuguesa. E por causa disso, decidi hoje falar sobre duas apps que estão, digamos assim, na moda e que começam a ser apps de gestão financeira pessoal, para nos podermos começar a organizar e começar a acompanhar a saúde financeira de cada um. E por isso mesmo decidi falar sobre estas duas apps, a Dabox e a Unido. A Dabox é pertencente à Caixa Geral de Depósitos e é unido à Estatuição Financeira, ao IZINC. E acho que é engraçado, podemos falar então daquilo que é neste momento a oferta para monitorização de todas as contas bancárias que temos. Infelizmente vão existir pessoas que vão chegar tanto à Dabox como à Unido e vão verificar que estas apps não têm todas as suas contas bancárias. E provavelmente para estas pessoas estas apps ainda não estarão devidamente a funcionar e acredito que não seja a melhor solução. Mas entretanto, se verificarem que têm as vossas contas e os vossos cartões, por que não utilizar estas apps para monitorizar o vosso dinheiro e para tentar até organizar-se de melhor forma para que no final do mês sobre mais dinheiro, por exemplo, para investir. Aproveito também para indicar que no final deste vídeo vou falar de duas plataformas que existem na realidade americana e brasileira que também não só servem para monitorizar as contas bancárias, como também os investimentos. Por que não falar sobre aquilo que neste momento faz falta em Portugal e que possa ser um bom caminho para estas duas apps portuguesas, tanto a Dabox como a Unido, seguirem para num futuro nós podemos ter acesso a esta lacuna que existe neste momento em Portugal, que é uma app que monitoriza os investimentos. Para começar, vamos falar aqui então da aplicação Dabox, que podem descarregar então aqui em baixo no link, vai ficar na descrição, para que vocês possam então utilizar esta app no seguimento de monitorização e de controle dos vossos gastos e dos vossos rendimentos. Assim, ao instalarem esta app, vocês vão verificar que existe a possibilidade logo de segurança de terem a password e o sensor tátil, caso o vosso smartphone também funcione por sensor tátil, e depois vão ter acesso, de facto, a uma aplicação em que vocês podem adicionar várias contas, entre elas são cerca neste momento de 15 bancos e o cartão Revolut. Pois é, o cartão Revolut desde a semana passada que faz parte da Dabox, vocês podem ver que eu também já adicionei aqui o meu e com isso consigo perfeitamente funcionar como se fosse uma conta bancária portuguesa, a interface já é feita na totalidade e é muito agradável, podemos ter as nossas contas bancárias e ter também o cartão Revolut, porque começa a ser uma alternativa para os portugueses em termos de conta bancária. Também podem ver que existe o Banco Português de Gestão, que é o banco que a RAISE trabalha, nomeadamente para os seus depósitos a prazo, portanto, se adicionarem este banco e tiverem as contas na RAISE, provavelmente vão ter acesso aos depósitos a prazo, é algo que ainda não consegui confirmar, mas presumo que seja possível de aceder. Acima de tudo, também acho que é importante dizer que tanto o Banco Invest como o Banco Best, que são bancos de investimento, não fazem parte nem da Dabox, nem da Unido. E, infelizmente, acaba por ser aqui já duas instituições bancárias que para nós, investidores, realmente sejam muitas vezes uma das nossas escolhas para ter o nosso dinheiro. Outra das coisas que eu analisei é o facto, por exemplo, das aplicações terem acesso a notificações. Eu gosto muito quando faço um pagamento de receber uma notificação e esta app sobre isso não faz notificações. E, por isso, em termos de controle, nós temos apenas que aceder para saber aqui os nossos registros. Ambas têm um design bonito, apesar de eu preferir, neste caso, o design da Dabox e devo indicar que realmente não só é permitido ver um bom tipo de funcionalidades em relação às categorias, em relação também aos gastos, mas também têm a possibilidade de definir alertas para poderem chegar, então, a esses orçamentos que estipularam. Outra das características que eu vi que ambas não partilham é o facto de podermos colocar cartões de refeição. Nós sabemos que os cartões de refeição em Portugal já são alternativas que as pessoas usam em relação ao pagamento de impostos e, por isso, muitas empresas já adotaram este tipo de pagamento de subsídios de alimentação e também fazem parte, digamos assim, da nossa gestão do dia-a-dia. Como é que eu posso monitorizar gastos de alimentação se eu estou a gastar através do meu subsídio de refeição, através daquilo que foi colocado no meu cartão de refeição e não consigo monitorizar? Por isso, nenhuma nem outra estão ainda com capacidade para monitorizar cartões de subsídio de alimentação. De seguida, falamos então sobre a Unido, que será então outra das opções. É, então, uma app da instituição financeira Weez Inc. que tem, então, o cartão de crédito e essa é uma das grandes vantagens nesta aplicação, permite também a monitorização de alguns cartões de crédito. Neste caso, vocês podem ter acesso ao Weez Inc., podem ter acesso ao 7LM, podem ter acesso ao Santander Consumer e, acima de tudo, ainda podem ter também acesso ao Oney, que é muito usado para quem tem compras, por exemplo, no Jumbo, no Auchan, assim agora o novo nome. Por isso, acho que é importante perceberem que também podem monitorizar ali os vossos gastos, porque muitas pessoas também começam a utilizar cartões. De qualquer das formas, também conseguimos ter aqui o mesmo problema. Não existe a monitorização de cartões de refeição e também não existe de outros cartões também muito importantes na realidade portuguesa, como é o caso do Universo e também da Coffee Dish. Ao contrário da Dabox, esta app já permite, de facto, as notificações. Nós conseguimos, então, pôr aqui as notificações a aparecer quando fazemos as transações e alguns alertas e, por isso mesmo, também conseguimos definir montantes a atingir e ela também consegue nos dar essa informação. Em relação às entidades bancárias, esta app tem mais bancos que a Dabox. Neste caso, são 15 bancos e mais 4 cartões de crédito. E, por isso, torna-se um pouco mais completa, apesar de não ter, por exemplo, o Revolut, que foi uma boa aquisição para a Dabox. Para terminar, quero apenas dizer aqui alguns tópicos que eu acredito que são pontos de melhoria e, com certeza, que se os mesmos forem feitas, as aplicações em questão vão ter muito sucesso em Portugal. Agora, pode ser que tanto a do Unido como a da Dabox nos ouçam e, por isso mesmo, vou partilhar aqui a minha opinião dando o meu contributo de melhoria destas apps. E, por isso, também conto com vocês para poderem dar a vossa opinião. Já sei que muitas pessoas utilizam estas apps e, por isso, já têm uma opinião formada daquilo que pode ser bom, daquilo que é mau e, por isso mesmo, quero contar com a vossa ajuda para podermos chegar realmente aqui a uma discussão ótima do que é que poderia ser melhorado nestas aplicações. E, com isso, vou contar, então, com a vossa opinião aqui embaixo nos comentários. Deixem ficar realmente aquilo que acham que são os prós e, contra, pode ser que alguma delas leia e possa melhorar com a vossa sugestão. Começando, então, com as minhas sugestões de melhoria, por que não começar logo por aquilo que importa? Terem acesso a todas as instituições bancárias e todas as instituições de crédito. Isto porque, se eu não tiver lá uma das minhas contas, aquela app já não vai servir para mim e, por isso, se a partir do momento em que começarem a ter toda a oferta de que existe, será, obviamente, uma app abrangente para todos os portugueses. Como segunda melhoria, por que não acrescentar mais categorias para podermos detalhar os nossos movimentos e despesas? Acredito que haja manobra para podermos colocar aqui mais categorias diferentes, de forma a ficar totalmente tudo esclarecido daquilo que são as nossas transações. Para além disso, obviamente, acrescentar mais notificações para os movimentos que fazemos, para que seja possível não percebermos pela app do banco, mas sim pela própria app da Abox ou Unito, que realmente foram feitas aquelas movimentações. Como quarta melhoria, por que não, então, associar os cartões de refeição às apps? Isto porque muitos portugueses utilizam os cartões de subsídio de alimentação não só para pagar, de facto, os almoços e jantares nos dias de trabalho, mas também para fazerem compras no supermercado e muitas vezes também para restauração, quando vão jantar fora ou afins. E por isso, por que não, também, controlar esse tipo de movimento, que faz parte do dia-a-dia de muitos portugueses, porque muitas pessoas utilizam o cartão de refeição para uma categoria muito importante, que é a alimentação. Como quinta melhoria, não posso deixar de dizer que gostaria muito de poder exportar aqueles dados que estão nas aplicações para o meu fecheiro de Excel pessoal, que é, digamos assim, neste momento, onde eu consigo elaborar toda a informação de como é que está a minha saúde financeira e os meus investimentos. E por isso seria muito bom se pudéssemos descarregar essa informação para poder juntar já aquilo que fazemos no que se trata a monitorização de investimentos. Por isso, descarregar para formato Excel seria uma boa sugestão para as duas aplicações. Por fim, a minha última sugestão passa, então, por uma vertente totalmente diferente daquilo que é, neste momento, a Daboxi Unido, que será não só agregar as contas bancárias e as contas de depósitos, mas também colocar os investimentos, como, por exemplo, investimentos no Estado, como certificados da Forra e Tesouro, ou PPRs, como, por exemplo, no Banco Invest, ou, por exemplo, também as corretoras, como o caso da XTB, de Giro e todas aquelas que nós usamos em Portugal, para podermos ver como é que vai o nosso património e os nossos investimentos na totalidade. E, como exemplo, vou deixar, então, aqui duas empresas estrangeiras que operam no Brasil e nos Estados Unidos, que, neste momento, mais uma vez, não funcionam em Portugal e que podem ser, aqui, uma boa evolução para a app Dabox ou para a app Unido. Neste caso, a primeira é brasileira, chama-se Quimvo, e vocês vão poder perceber que ela não faz só, digamos, a monitorização dos investimentos, mas também de produtos financeiros do Estado. E, por isso mesmo, é muito interessante, porque temos tudo... Para além disso, a mesma realidade também se aplica nos Estados Unidos. Nós temos, então, a Personal Capital, que é uma app, uma ferramenta, digamos assim, que nós podemos aceder e monitorizar todos os nossos investimentos e contas bancárias, sabendo aqui, ao detalhe, para onde vai o nosso dinheiro. É importante perceber que estas aplicações têm uma vertente gratuita, mas a maior parte das funcionalidades é paga. E, mesmo assim, começa a ter, realmente, muitas pessoas interessadas no estrangeiro, nomeadamente no Brasil e nos Estados Unidos. E, aqui em Portugal, acredito perfeitamente que, mesmo que esta app existisse e fosse paga, iria ter sucesso. Portanto, deixo aqui um caminho para que tanto a Dabox como a Unido possam seguir e com esperança que, um dia mais tarde, em Portugal, existam aplicações em que nós vamos conseguir ter acesso a todas as nossas contas bancárias e a todos os nossos investimentos. Gostaria, desde já, agradecer a todas as pessoas que acompanham o Renda Maior. Por favor, ajudem a fazer com que o canal cresça, partilhando com os vossos e podendo, então, dar aqui um bom feedback a estas duas empresas, a Unido e também a Dabox, com a vossa opinião aqui embaixo nos comentários. Da minha parte, se gostaram deste vídeo, por favor, deixem ficar o vosso like. Eu espero-vos na próxima.